E aqui ó, descendo de Serra Negra a escola professor, aí pega essa estrada aqui ó, essa estrada aqui e lá em cima, lá em cima acha o sítio onde morou o Mengueira, lá em cima, em cima é aqui ó, é nesse local, não tem erro, não tem erro, e aí vai aqui ó, lá em cima, lá em cima é o sítio onde morou o Casco.